Eu vejo muita gente falando sobre etarismo. Cada vez mais algumas empresas, elas preferem jovens que têm aptidão para tecnologia e descartam pessoas mais velhas como se fossem analfabetos digitais, o que é mentira. E eu fico questionando, né? Nós temos esse sucesso de não utilizar experiências a favor, mas experiência tem idade. Gente, nem sempre ter pouca idade é sinal de não ter experiência. Também devemos levar os dois lados em conta. Há jovens experientes e idosos inexperientes. Eu gostei de uma frase do Max Gering. Ele disse o seguinte, a experiência deve ser medida não por tempo, mas por resultados. Ótimo, pensemos nisso.